É o lip tatuador, a joia, tu já sabe porra É o apelão no beat, é o crime Então vai, então vai, nós é o rato chefe De casa amarela, de XR é no óleo, tu se rica, tô na fera Kit, kit do rato é dedeira, cordão é fone Em nova descoberta, nós só anda de ciclone Em nova descoberta, nós só anda de ciclone Ativeu o modo rato, em nova descoberta O lip já deu papo, tu vai ter que dar xereca Pros ratão de raça, os apelão apela Então bate com tensão, quer rolar lá na xota dela Pros ratão de raça, os apelão apela Então bate com tensão, quer rolar lá na xota dela Então bate com tensão, quer rolar lá na xota dela Ativeu o modo rato, em nova descoberta O lip já deu papo, tu vai ter que dar xereca Pros ratão de raça, os apelão apela Então bate com tensão, quer rolar lá na xota dela Rolá lá na xota dela Rolá lá na xota dela Então bate com tensão, quer rolar lá na xota dela Ninguém tá aguentando com ele não Apelando o beat, cara DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Então vai, então vai, nós é o rato chefe De casa amarela, de xre, é no óleo Tu se rica, eu tô na fera Kit, kit do rato, é dedeira, cordão, é fone Em nova descoberta, nós só anda de ciclone Em nova descoberta, nós só anda de ciclone Ativeu o modo rato, em nova descoberta O lip já deu papo, tu vai ter que dar xereca Pros ratão de raça, os apelão apela Então bate com tensão, quer rolar lá na xota dela Pros ratão de raça, os apelão apela Então bate com tensão, quer rolar lá na xota dela Então bate com tensão, quer rolar lá na xota dela Então bate com tensão, quer rolar lá na xota dela Ninguém tá aguentando com ele não Apelou no beat, cara Acessem agora no Youtube Vindinho Augusto e DJ Diago de Paratybe